Agora vem pra cá, que eu vou direto para a redação da nossa TV, chamar o Bruno Cavalcante, que ele vai trazer as primeiras informações dele de hoje. Bruno, com você, boa tarde. Ô Ricardo, tô de volta. Como eu tinha falado na escalada do Balanço Geral Sergipe, a gente vai falar sobre um assalto, uma fazenda que aconteceu no município de Pirambu. Foi na última sexta-feira, após esse assalto, o dono dessa fazenda acabou tendo um infarto. Ele foi encaminhado para um hospital aqui da cidade, daqui da capital, mas, infelizmente, ele acabou não resistindo. É o empresário Carlos Barreto, ele que é conhecido por atuar no ramo da construção civil. Diante dessa situação, Ricardo, desse fato que aconteceu, a gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para saber como é que andam as investigações, se alguém já foi preso. A CSP informou que, no momento, ainda não, que ninguém foi preso, mas que a delegada que está à frente do caso, que é a Eliara Santos Farias, já está realizando as investigações, ouvindo testemunhas. Ela pede, Ricardo, que as pessoas que tenham alguma informação sobre esse assalto possam entrar em contato pelo Disque Denúncia 181. E fica aqui a nossa solidariedade para a família, nossos sentimentos para a família do empresário Carlos Barreto. Eu voto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, por suas informações. Lamentável esse caso e a gente pede a Deus que possa confortar os familiares. Mas, deste caso, assim, que chama muita atenção, é violência, é assalto. Fala nisso daqui a pouco, a gente vai conversar com o Coronel Maurício Iunes sobre esse assunto de segurança pública aqui em nosso estado.